Eu nasci pra ser doutor e o outro pra fazendeiro Eu nasci pra ver a moça que é o servicinho mais maneiro Eu vou pra onde a minha mulher tô Eu crieguei o seu prazer, eu errei no dia Eu tô falando com a chegada de Deus Eu sou e eu tô falando com a chegada de Deus E a noite de Jesus está bem no céu Eu tô cansado pra fazer a entrevista Eu vou pra onde a minha mulher tô Eu tô cantada pra uma coisa da entrevista Eu vou pra onde a minha mulher é dor Eu fiquei apontado e não fazendo Esperando a guiada pra não se arrependar Tô com a mão de ouro, tô ficando amadorado Tô nele, tô nele, tô nele Deve ser hoje, eu tô amando, tô cansado Dá pra ver a gente nem cara de ruim Eu vou pra onde a minha mulher é dor Eu vou pra onde a minha mulher é dor Eu vou pra onde a minha mulher é dor Eu tô cantando, dá pra onde a minha mulher é dor Eu tô cantando, dá pra onde a mulher é dor Eu tô cantando, dá pra onde a mulher é dor Eu tô cantando, dá pra onde a mulher é dor Eu tô cantando, dá pra onde a mulher é dor Eu tô cantando, dá pra onde a mulher é dor Música Um, 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 um